Tum, tugu-tum, 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 tugu-t Nós soca tcheca dela Maltrata tcheca dela Nós soca tcheca dela Maltrata tcheca dela Normalmente é o peru na buceta das cadeiras Arrebenta, 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 arrebenta a bucetadela E acaba com toda a novinha Vai família CRC, é o trem bala da putaria Vai família CRC, é o trem bala da putaria É o trem bala da putaria Família sem RZ, os cara é talipã Virou o teu cunhado e tá comendo a tua irmã Delirou o teu cunhado e tá comendo a tua irmã Delirou o teu cunhado e tá comendo a tua irmã Nós só e soca tchê cadela, maltrata tchê cadela Nós metemos o peru na buceta das cadeiras Nós só e soca tchê cadela, maltrata tchê cadela Nós metemos o peru na buceta das cadeiras Nós só e soca tchê cadela, maltrata tchê cadela Nós metemos o peru na buceta das cadeiras Rebenta, 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 rebenta a buceta dela E acaba com toda novinha Pago a milha CRC, não tem balada putaria Pago a milha CRC, não tem balada putaria Outra embalada putaria, outra embalada putaria